Meus amigos, hoje dia 24 de maio de 2020, um dia após completar um mês que o Açú de Araras está sangrando, é assim que ele está aqui nessa região da galeria e vamos para a parede do Sangradouro. Amém. 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 E aqui, meus amigos, a sangria continua belíssima olhando aqui direto da ponte. E aqui, meus amigos, a sangria, meus amigos, a sangria, meus amigos, meus amigos, e aqui, meus amigos, já estamos de outro lado da parede do Sangradouro. Diferente de onde nós estivemos ontem, hoje estamos de outro lado. Ali é a ponte onde nós estávamos agora há pouco. E aqui, meus amigos, a sangria, meus amigos, a sangria, meus amigos, a sangria, meus amigos, e aqui, meus amigos, a sangria, meus amigos, a sangria, meus amigos, a sangria, meus amigos, Amém. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Compartilhe os vídeos que você gostar, que isso é importante para o nosso trabalho. Também digo a você que assine o nosso avanço de assinagem pelo imposto menor em alimentos e em medicamentos, para ajudarmos as pessoas, as famílias que mais precisam têm dificuldade de comprar alimentos e medicamentos para a sua família. O link do nosso abaixo assinado está abaixo dos vídeos do nosso canal. E olha só, estamos trabalhando também com apoio de Paulino K, organização Netinho Paulino. Olha só, tem uns rapazes correndo bem dali, ó, para pular bem aqui. Então olha só, temos o apoio de... Temos o apoio também de Mercadinho Barateiro, organização Fabinho Vertoldo. Temos também do apoio de Cleone Ximenez Empreendimentos em Patrota. Aí o apoio de Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seus ônibus. Temos também do apoio de... E aí meu amigo, tudo bem? Gostando aí? Roberto, uma delícia aqui em Majota, viu? Uma maravilha! E eu sou o seu fã também, você é um cara cheio de boa. Muito obrigado, meu amigo. No YouTube. Grande abraço, muito obrigado. E aí, portanto, meus amigos, temos o apoio também de Loja Mega Eletrolar em Majota, Guaraciaba e Crota. A funerária Poupa Urna, a parceria que deu certo. Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Majota, na pessoa do pastor Ivan Bernardo, realizando cultos em lives todos os dias. Também temos o apoio, abraço ao pastor Ivan Bernardo, temos o apoio também da Assembleia de Deus Templo Central em Majota. Aliás, em Ipú também, Assembleia de Deus Templo Central em Ipú, na pessoa do pastor Azarias Araújo. Também realizando cultos em lives. Temos ainda a minha venda de perfumes e cosméticos da Rinodei. Olha só! Também a minha venda de perfumes e cosméticos da Rinodei do Brasil. Você pode entrar em contato comigo. Que tem como a gente entregar, entrega em domicílio para qualquer lugar do Brasil. Em parceria com a Rinodei do Brasil. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão sempre assistindo, já se inscreveram, compartilham nossos vídeos. Muito obrigado e obrigado a Deus acima de tudo e acima de todos. Obrigado a nosso Deus pela oportunidade que ele tem me dado de fazer esse trabalho no nosso canal no Youtube. Obrigado a Deus por essas maravilhas da natureza, essas e tantas outras que ele tem feito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! 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 Tchau!